Música Oi, aqui é a Gi do blog do Jeitinho da Gi E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz caixas organizadoras reciclando caixas de papelão Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo Eu ganhei essas caixas de papelão de uma amiga e elas são ótimas porque além de grandes tem tampa Então eu comecei colocando fita crepe nas laterais pra reforçar Coloquei aonde que eu achava que precisava de um reforço Fiz isso na parte de fora e também em algumas partes do lado de dentro É muito importante que a gente tenha esse cuidado pra que a caixa dure por vários anos Música E depois eu decidi pintar de tinta branca PVA Pra dar um fundo e pra sumir com todas essas escritas que a caixa tinha Então eu fiz isso com um rolinho e é super fácil E você não precisa se preocupar em deixar totalmente perfeitinho É só um fundo mesmo pra que o acabamento fique melhor depois Música Não é opcional mas eu quis forrar o fundo de dentro da caixa com cartolina Pra que ficasse tudo bonitinho do lado de dentro Eu nem precisei de régua Eu só posicionei em cima da cartolina e cortei do tamanho que eu precisava Música Depois passei cola e fui colando as partes Música Isso também vai ajudar a deixar a caixa mais resistente Música E depois de tudo seco e colado eu vou finalizar com contact branco Eu comprei 10 metros de contact e eu vou deixar o link aqui do Mercado Livre Caso vocês se interessem, paguei super baratinho Música Depois recortei o tamanho que eu precisava Essa parte não tem segredo e eu acredito que vocês já saibam como funciona O importante é não deixar bolhas Música Música E como eu tinha que dar uma gizelice nisso e caixas brancas realmente seriam muito sem graça Eu vou utilizar essas bolinhas douradas que eu encontrei em papelaria E também fita isolante Então em uma das caixas eu coloquei todas as bolinhas douradas e ficou um amor Muda completamente o visual e fica super fofo Música Com a outra caixa eu decidi fazer triangulinhos pretos Então é muito fácil, eu cortei um quadradinho da fita isolante E depois cortei ao meio na diagonal E tcharam E essa outra ela era muito irregular Tinha algumas imperfeições na caixa Por isso que vocês podem ver que o contact não ficou muito bonito Então eu decidi fazer alguns desenhos com fita isolante Pra que ficasse mais bonito Música Música E esse é o resultado das minhas 3 caixas Agora já tem organizadores demais né gente Tenho esses 3 e mais as latas que eu já ensinei no outro vídeo Eu espero muito que vocês gostem e aproveitem Que já já vou mostrar como está ficando o meu cantinho de costura Música Um super beijo e até o próximo vídeo Música Música